Sejam todos bem-vindos à Ilha de Sol. Esta é a Ilha de Thomas, onde nada vale mais que a amizade. E se precisar de ajuda, chame o Kevin. Não precisa esquentar. E a Kevin Nono Comotiva é capaz de fazer coisas grandes. Viva! Nós pegamos a viva. Toma-se seus amigos. Aqui, da Discovery Kids. Tchau, tchau.